O gordo e o magro em A Vida Militar é Boa. Versão Brasileira AIC Sampano. Vivas e Oba-Obas foram comuns quando a Guarda Nacional partiu para acampar. Os homens casados é que estavam vivas. Primeiro, Sargento Banner. Foi leão de chácara num bar onde o serviço de ambulâncias era grátis. Cuthbert Hope. Tão idiota que pensa que o toque de alvorada é feito com o bumbo. Aqui! Aqui! Veja o que fez, idiota! Capitão Chumbinho, entendido em Vida Militar, foi vendedor de escovas militares. Eu lamento muito, senhor. O meu passarinho se machucou. Ah, não. Apresente-se a mim amanhã à noite. É possível. Entre mortos e feridos, meu passarinho não se machucou. Não. Silêncio! Eu quero mais respeito aqui. Onde é que é o respeito? Afinal, é você, Paspário. Vem cá. Vem. A mala é minha. Oh, é? Pois vai aguardá-la. Oh, os meus presentes. Agora vou dar um tchauzinho para as Belas. Alô, Belas. Aqui sou eu. Ah, adeusinho, Belas. Adeusinho. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. 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 Ora seu. Calma, nem escândalo. Eles estão olhando. Uhul. Não é uma gracinha. É, deixa pra mim. Hum? O lá, garota, cheguei. Ele é tão gracioso. Ora, mas quem é o Dacia? Passarinho, venha salvar a gente desse morro. Ora, o que é a boneca? Você me chamou aqui? Oh, brincalhona. Atrevido. Rápido, passarinho. Ora, eu estava na quietinha, vocês me chamam. Mas que coisa. O que é a boneca? Não ligue pra ela. Não, tá bom. Ora, mas eu fico. Você acaba recebendo o que merece. Apresente-se a mim amanhã pela tarde. Vamos. E vamos para o trem. Rápido. O que é tão curado? Meu querido, não tinha que pôr. Não, não tinha que pôr. aceita ora seu, levante daí aí não é seu lugar apresente-se a mim amanhã e agora fora fora oh, eu volto, não vou deixá-las oh, meu foda, meu caralho por favor adeus o passarinho vai voltar adeus, adeus, meus bencitos adeus adeus seu descarado apresente-se a mim amanhã de manhã junte tudo isso aí fora daqui fora 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 em matéria de queijo chega o que eu tenho na cesta tira esse pé pra lá acho que eu tenho cara de amor é, o que é que é? não pode ir mais dormir aqui, ó é é O que é isso? 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 Eu não estou fazendo nada. Segure aí. Eu quero isso aí. Segure. O que é isso com você? Isso que não quero. Isso que não quero. Mas camarada, mas... Segure aí. Segure aí, você. A hora é estatal. Viu só o que você fez? Acertou no narizinho com esse monstro. Tome vergonha. Soldado, não chora. Eu não brinco mais. Volte já para a forma. Não vou. Ei, volte aqui. Eu não volto nada. Viu o que ele fez no meu nariz? Volte já para a forma. Eu volto sim, mas soube protesto. Só porque eu fui brincar com ele e ele acertou o meu narizinho. Sargento, exercite esses passagens até eles gemerem. Sim, senhor. Execute as ordens. Vamos, sim, senhor. Primeira coluna, virada à direita. Foch. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Três horas depois, a três quilômetros do acampamento. Mamãe, me diz para não ser soldado. Meus pobres pezinhos, meus pezinhos. Meus pezinhos não aguentam mais. Vamos lá, vamos lá, cambada. E você vem já para cá. Desisto de ser soldado. Venha cá, seu cara de pau. Olha o meu pé. Olha o pessoal, o Maragô. Espere por mim, rapazes. Eu vou dar umas braçadinhas. Mas que beleza. Eu sempre gostei muito de nadar. E mesmo não sendo sábado, eu vou tomar um bom bode. Como é que é? Vou dar um mergulho. Vai coisa nenhuma. Você é sentinela. E põe a jazza japona. Por que eu não posso dar meu mergulho? Isso é abuso de autoridade. E você vai sempre assim comigo. Presta atenção. Vem aqui até a gente voltar. Todo mundo nada, eu nada de nada. Porcaria de roupas. Porcaria de roupas. Pois é. Volte já aqui. Eu estou perdido O general desaparece O general Trovão Ganado da vida Porque precisava perder tempo Com soldados amadores Reúna seus homens Sim, senhor Agora Agora Oh, estou chamando a gente Vamos lá, pessoal Terminou a farra Os infiotas não vieram ainda, capitão Não vieram? Não vieram Ali embaixo, ô, xinera Oh, espalho Veja só o que fez A inspeção Estamos pelados Oh, espalho Oh, espalho Oh, espalho O Agora Você só me arranja confusão Mais depressa com isso Olha que gracinha de cartaz, olha aquele russo gordinho, igualzinho o cachorrinho idiota que eu tinha. Mas que cheiro horrível. É vergonha. E onde será que vem? Não sei. Você não tem jeito, hein? Não fui eu. Eu juro que não fui eu. Não acredita em mim, não. Vamos lá fora. Vamos sair daqui. Me dá isso aqui. Aqui está o tempo, seu general. Que ventrinha é essa? Que não se repita. Vai tudo bem quando termina bem. Minha volta, vou ouvir. Passa. Um, dois. 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 Abertura